Ah, que boa vida. Olá, devo estar maluco. Esse cachorro falou comigo. Estou falando com você, veado. Cachorro falante ou não, ninguém me chama de veado. O que foi, troll? Falando sozinho de novo. Insultaram a honra do poderoso troll. Como podem te insultar por algo que você não tem? Acabaram de me chamar de veado. Até aí nenhuma novidade. Quem foi que te disse isso? Foi esse cachorro. Não diz bobagem, cachorros não falam. Então essa é a famosa vagabunda da Rosé. Esse cachorro falou comigo. Foi o que eu acabei de dizer. Não faz sentido uma coisa dessas. Algo no vião faz sentido. O animador deve estar sem ideias boas. Ao invés de falar merda, que tal trazer uns ossos para mim? E se eu não estiver afim? Então vou morder a sua bunda? Agora eu estou afim. Mas eu estou fazendo isso porque eu quero. Não porque um cachorro idiota está me mandando. Você está sendo muito folgado para um cachorro. Então, não vai dizer nada. Estou perdidamente apaixonado por você. Sem essa porquê namoraria você. Não passa de um cachorro. E você tem fama de cadela? Eu sou uma mulher de respeito e... Ei! Pare com isso. Não ganho o suficiente para passar com isso. Vou embora. Ah! No final, foi a Rosé que se lascou e não eu. Ei! Puta que pariu!